E aí E aí E aí Tudo bem? Vamos lá que a banda está te esperando Tá tudo bem? Eu estou ansiosa E eu estou preocupado porque nós estamos atrasados Hoje eu voltei no Midas para conhecer minha banda Aí o Elinho me recebeu e me trouxe no estúdio para conhecer a galera Estava meio curiosa para saber quem ia tocar comigo quem ia me ajudar a fazer o milagre em pouco tempo E aí galera, Aileen E aí Sua banda Prazer Estou bem Aí galera, camiseta de rock tatuagem, cabelo bagunçada é bem diferente, não é ninguém sertanejo não Fernando, né? Fernando Prazer é todo meu Todo nosso Eu sou o Fernando Prado Eu tenho desenvolvido um trabalho de diretor musical O Rick e o Elinho me procuraram Claro, a gente precisa montar uma banda A gente tem um show agora Vamos pegar uma aqui que a galera já conheça Pode ser Chora Me Liga Ah, claro Chora Me Liga É, tem todo mundo aí também Você conhece? Esse microfone aqui? Esse microfone aqui tá preparadinho pra você Mas é o seguinte Tem o B e o refrão, né? Que é alto Se a gente subir muito Vamos fazer um tom acima Vamos fazer ideia? Vamos lá, quando quiser Chora Me Liga Agora eu me sou Pede segundo Pra quem sabe eu vou se salvar Melhor, né? Eu prefiro, né? Eu acho mais confortável Eu acho que esse tom funciona mais Hoje foi o primeiro ensaio Foi o primeiro contato assim Com a Elinho Da banda inteira Eu acho que A gente pode melhorar muito Só que a gente não tem tempo Perdeu, perdeu Sua chance passou Eu amor Acabou Eu não sou mais Eu perdeu Parei de chorar E eu fui o lugar Que você escolheu Perdeu Perdeu, perdeu, perdeu E ela acabou esquecendo algumas letras Algumas coisas Que Eu entendo É até natural, normal Primeiro ensaio Mas Não pode Ter Esse tipo de deslizes É o primeiro ensaio Como é que ia sair perfeito No primeiro ensaio? O seguinte Diga, Fernando Só tem mais um ensaio Que é um ensaio geral Com o balé Mais um? Mas eu sei antes do geral Não Agora é só o geral E aí o seguinte Você tem que estar segura Sua voz tem que estar legal Porque é um show Diferente do que você está acostumado a fazer E a responsabilidade está toda em cima de você Acho que o primeiro ensaio foi ótimo Achei o pessoal Além de tocar bem A galera mó Mó do bem Mó gente boa Engraçada Aí depois Fernando me chama pra conversar Detesto quando me chama pra conversar Sempre vem bom Acho que tem que melhorar muito A gente tem muito pouco tempo A impressão que eu tenho É que meio assim Se der certo vai ser ótimo Se der errado vai ser péssimo Eu acho que seria legal ter uma pessoa experiente Uma pessoa que já faz isso há muito tempo Pra cantar também Fazer backing Fazer backing E talvez em algumas partes dobrar a voz junto com você Não vai ficar muito fake Eu não posso fingir Não, não vai ser fake Se ela for cantar o show inteiro comigo Eu acho que perde sentido Sou eu no palco O show é da Aileen Se der um branco Você perder a letra A pessoa já Ela tá ali Ela entrou É o seu show Eu sei que tá ali A responsabilidade é sua Não foi Aileen e fulana que foi cantar um rio Que passou por um desafio Eu tive todo esse desafio Eu mereço esse show Foi um prazer Até semana que vem Tá muito legal Mas Mas relaxa Vai dar tudo certo Você me entendeu Entendi